Fala galera, aqui é Japa Noob com mais um episódio de Don't Starve, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu arrumar o mapa, que eu vou vir aqui pra cima, mas antes eu tenho que guardar algumas coisas aqui, vou guardar aqui algumas coisas no nosso espaço, aí, e eu preciso pescar um pouco que eu tô ficando com fome, Beleza, o que a gente vai fazer hoje? Eu tô querendo fazer o nosso amuleto verde, né, aquele amuletinho com a gema verde, então a gente vai vir aqui no altar, só que, enquanto isso, eu tenho que comer alguma coisa, eu tava querendo até explorar um pouquinho aqui pra pegar um pouco de comida, mas eu vou pegar um pouquinho de peixe, comer um pouquinho e já vim aqui só pra fazer, Ok, então enquanto isso, eu vou aproveitar e ler os comentários aí do episódio anterior, beleza? Vamos lá então, o primeiro aqui é do Thiago Gamer, Japa, não dá mais pra atacar com a barra de espaço, mano? Só clicando com o mouse agora? Like aí, valeu pelo like, e é o seguinte, a barra de espaço agora, parece que quando, pelo menos quando eu tô apertando, ele opta primeiro em pegar o item, né? Ele não vai mais no mob pra atacar, parece que tá como era antigamente, agora pra atacar tem que teclar o F, mas eu já tô começando a me acostumar com a tecla F pra atacar, hein? O próximo aqui é do Gideon Extreme Bem, Japa, quando eu peguei aquela estátua, ela tinha uma gema azul, quando eu quebrei, caiu vermelha, acho que é sorte mesmo, kkk, like favorito, abraço Abraço aí pra você e valeu O... então, é uma pena, né? Bem que podia ser assim, né? Tinha uma geminha azul ali, quando quebrasse, caía alguma nessa tonalidade de cor, né? Mas parece que, pelo visto, é tudo aleatório Valeu aí, brigadão O próximo aqui é da Idum De Bragg Essas ruídas estão precisando de um pouco de sustento Fome, sanidade e vida mais forte Senão você mal consegue ficar lá e ainda pra voltar pra superfície precisa passar pela caverna, aí fica tenso Sim, podia ter mais... mais itens ali que desse pra você ficar segurando ali dentro da ruína por mais tempo, né? Mas pelo menos tem aí a... a pocinha ali pra você pescar já ajuda um pouco, né? Mas... acho que pra ajudar mesmo teria que fazer bastante fazendinha pra pelo menos umas 5 ou 6 pra você sobreviver legal Beleza, a gente chegou aqui Só... só que eu acho que aqui tinha bicho aqui perto Ou não? Ah, tem! Aqui! Esse daqui a gente não pode deixar ficar perto Porque vocês já sabem, né? Ele vai acabar destru... Cara, sai de perto aqui do... Do altar Não fica perto do altar Não quero você destruindo as minhas coisas Vai, 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 vai Isso daqui a gente não pode deixar... A gente não pode deixar ele ficar... Olha! Aí! Nossa, por que que não destruiu os dois? Ah, tá, é porque aquele lá eu já tinha batido um pouco, né? Tá, a gente vai ter que matar Cadê ele? Cadê você? Ah, vamos ter que matar esse bicho aqui Vem pra cá Aí Vai Aí, beleza O que que você dropa, hein? Você só dropa gear? Não serve pra muita coisa, né? Eu tô achando que acho que é melhor eu... Eu usar esse altar aqui Que acho que esse altar, como tá no cantinho Acho que tá mais protegido, ó Esse daqui acho que tá mais protegido Eu vou ficar com esse altar aqui Aquele altar tem... Tem muito... Muito lugar aberto Aqui já é só esse cantinho Então é bem melhor Vamos usar esse daqui É o seguinte Vamos poupar o nosso capacete aqui Que não vai precisar Então é o seguinte O altar desse jeito quebrado Ele... Ah, dá pra gente já fazer, ó Você consegue fazer esses cinco itens Esse daqui a gente já fez, né? Que é aquele que pega os itens no chão E esse daqui também, né? Que faz aquelas luzes Vamos fazer logo então aqui o nosso amuleto Construction Amulet Vamos construir ele Beleza E aqui, ó Só pra mostrar um exemplo Esse item aqui A gente precisa de dois Tulecite E dois Nightmare Só que se a gente ficar com o nosso amuleto Isso daqui, ó Cai pela metade Em vez de dois e dois Precisa de um e um E aqui tá mostrando Que tá usando o amuleto Se a gente mandar fazer Só que esse item aqui Eu acho que é Desperdício, né? Ele só informa O nível de magia Que tá aqui embaixo Então o que que eu tô querendo fazer? A gente Vai abrir mais aqui Vai abrir mais itens Vamos Reparar aqui, ó Vamos usar aqui uma vez Duas vezes Três vezes Quatro Cinco Seis Ah, seis vezes É com seis Tulecite Você já consegue Deixar ele completão Aqui, ó Beleza E agora Ele tem bem mais itens Aqui, ó Ó, dá pra gente fazer Até um Até aquela armadura Beleza Eu queria fazer Essa arma aqui Só que precisa de Living Log Living Log Eu só tenho lá em cima Ah, esse daqui É pra você fazer Aquele Aquela Aquela Ferramenta Que é machado E E picareta Ao mesmo tempo Isso é bom Quando a gente Tiver só com um porcento Eu vou guardar E quando ficar com um porcento A gente faz Esse não Esse daqui também é legal Pra fazer Pra você se teleportar Ah, opa Pera aí Deixa eu Pega aqui o chapéu Vamos Nos esquivar um pouco Aqui Que eu não quero Tomar dano Ia ser bom Se caísse Uma gema Amarela Olha, ouro Pega ouro Nossa, tá caindo Bastante ouro Tá, caiu Nem Ah, caiu Ouro Caiu bastante ouro Mas não caiu Gema Beleza O nosso capacete Também tá acabando Vamos usar ele Até acabar E vamos ver O que mais tem Pra gente fazer Ah, esse daqui A gente precisa De uma gema Amarela Pra fazer Aquele amuleto Que ilumina Então é o seguinte Eu vou Aqui Coloca O amuleto Eu vou Fazer Essa armadura Aqui Mas só depois Que essa daqui Acabar Senão eu vou Ficar carregando Muita coisa Acho que eu vou Usar essa armadura Aqui pra enfrentar Aquele rinoceronte Gigante O boss Daqui debaixo Que a gente Ainda nem encontrou A gente vai Procurar um pouco Aí E Então o que Que a gente Vai precisar Eu tenho que Lembrar de trazer O machado Opa Que agora Daqui a pouco Vai ficar Com os bichos Aqui aparecendo Então vamos Aproveitar E vamos Começar A voltar Antes de voltar Eu quero dar Uma olhadinha Aqui em cima Porque a gente Ainda não Abriu o mapa Aqui em cima Não Eu não vou Ficar andando Muito ali Pra cima Depois eu dou Uma olhada Aqui tem aranha Vamos descer Senão vai começar A vir aquele monte De bicho E eu não quero Aqueles bichos Vindo em cima De mim Caramba Faz aqui O capacete Nossa Eu preciso Pegar mais Cara Eu vou ter que Voltar mesmo Lá pra cima Porque aqui embaixo Não tem Nossa Aqui tem teia Aqui embaixo Não tem Vagalume Então eu vou Ter que ir mesmo Lá pra cima Deixa eu pegar Uma guia Aqui Que eu vou Fazer Nossa senhora Fica aí Fica aí Não vem aqui Não Vamos levar Uma guia Pra gente Fazer Uma geladeira Beleza Vou fazer o seguinte Então vou Terminar de pescar Só pra gastar Aquela Vara de pescar Eu tô ficando Com fome Eu vou voltar Mesmo lá pra cima Aí aqui já ficou Daquele jeito Que vai aparecer Os bichos Cadê? Ah tá aqui Então enquanto Eu vou pescar Um pouquinho aqui E voltar lá pra cima Porque eu vou Não tem jeito Eu tenho que voltar Só por causa Dos vagalume Então enquanto isso Eu vou Continuar lendo Aqui o O que faltou Aqui dos comentários Vamos lá O próximo aqui É do Washington Bastos De Oliveira Japa Avis aí Que agora Os controles São customizados Como em GTA Dá pra mudar Para outras Outras teclas É isso daí Eles implementaram Isso daí Eu tinha visto Que eles implementaram Só que Eu nunca cheguei A entrar Eu acabei esquecendo Só me lembrei Agora que Colocaram aí Nos comentários Eu tenho que entrar Pra dar uma olhada Se der pra mudar Eu quero que tal tecla Fique sendo ataque Tal tecla Fique sendo pegar itens Ia ser uma boa Aí dá pra você Colocar no esquema Que você quiser No esquema Que mais se adequa a você Só que Pra mim Pelo menos Eu tô conseguindo Me acostumar bem Já tô conseguindo Ficar acostumado Em teclar o F Pra atacar Só não tô acostumado Ainda no ataque forçado Que são duas teclas Que eu não costumo Apertar ao mesmo tempo Mas valeu aí Por lembrar Que tinha Essa opção Ali Eu tava me esquecendo O próximo aqui É do Pedro KSKS Japa Tenta fazer O Rinoceronte Quebrar os altars Daí você gera Esse lugar De novo Com mais itens Para pegar Então no meu save Anterior No meu outro save O Rinoceronte Quebrou o meu altar Na verdade foi o Boss Que também é um rinoceronte Gigante Ele quebrou o meu altar Só aí O que aconteceu Na época eu não sabia Que dava pra ter Dois altars Na mesma ruína Eu só descobri agora Nesse save aqui E o que eu fiz Eu recriei A caverna Porque a ruína Não tem opção Recriar ruína Então eu tive que Recriar caverna Pra depois Procurar a entradinha Da ruína E depois Procurar O altar Então Deu Um bom trabalho Perdi um tempinho Pra procurar Tudo de novo Então eu Prefiro que o Rinoceronte Não quebre meu altar Por isso que eu tô Tentando proteger De todo jeito Só que se Vier acontecer De ele quebrar Espero que pelo menos Drope aí Alguns itens Bons O próximo aqui É do Cadê? Peraí É do Delink 7 Delink 7 Essas ruínas São difíceis De achar Então Comigo Eu não sei se é padrão Pode até ser padrão Comigo Assim que você Entra na caverna A ruína A entradinha da ruína Tá sempre ao redor Ali da caverna Não muito longe Então Sempre eu vou Pra todos os lados Se eu começo A ir um pouco longe Eu volto Começa a ir pro outro lado Sempre ao redor E as ruínas Pra mim Também sempre A entradinha da ruína Tem um monte De ninho de aranha Então Não sei se Pode até ser um padrão Isso daí Mas Comigo tá sendo Sempre assim Beleza? Caraca 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 Eu não acredito Que Nossa Veio O menor Triguarde Do mundo Aqui Ah Vai com o machado Caraca Eu tenho que matar Um triguarde Desse tamanhinho Nossa Ele é mais lento Que o outro Acho que dá pra Bater Quatro vezes Sai Um Dois Três Pera Não 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 Estou acertando o botão errado Sai Bom Pelo menos a gente vai ter Living Log Que bom Mas dá pra gente fazer O que que era Nossa Sai daí Burrão Ah Pega Pega a picareta Não Pega Não Marreta é fraco Pega a picareta Beleza Vem cá Vem Vai Mata Não Não é pra fazer isso Não Aí Nossa senhora Agora tá vindo Terremoto Não Imbecil Sai daí Caramba Muito bom Terremoto Com Com Triguarde Podia cair gema Eu quero gema Cadê gema Eu pensei que tinha caído um ouro Ah que ouro Pega ouro Ouro é bom Eu não gosto de Atacar da direita pra esquerda Eu gosto de atacar da esquerda pra direita Vai Calma Aí Vai Caramba Você tá forte aqui Olha Quebrou Não imbecil Não é pra dar soco Burro Caramba Eu vou ter que fazer Faz um machado de ouro aqui Que aí a gente já usa também Ah eu tinha que ter deixado guardado Ou a picareta de ouro Ou a picareta de ouro Nossa eu podia ter usado mesmo Aí Beleza Pelo menos a gente vai ter as madeirinhas aqui Já vamos estocar tudo aqui Nossa Pensei que ele ia comer Nossa eu tô estocando do jeito mais difícil que dá Guarda Aí Vai dar pra gente fazer finalmente Só não lembro o que que era Depois eu tenho que dar uma olhada Ah Tá Larga isso aqui E vamos plantar essa espinha Nossa Nossa senhora Eu tenho que abrir um espaço aqui Que não vai dar muito certo ficar Fazendo desse jeito Deixa eu recolher isso daqui E esse daqui também Eu queria só fazer a geladeira aqui rapidinho Não vai dar pra pegar carne Que que é isso Combina tudo aí Que dá até pra gente plantar qualquer coisa Ah eu não preciso de guia pra fazer geladeira Eu já tenho a geladeira Como eu sou burro Come isso daqui antes que estrague Acho que Nossa eu vou Ah é Isso daqui dá dano Mas não tem problema A gente Ah eu tenho que fazer mais healing save Nossa eu vou morrer daqui a pouco Só por causa de comida Olha só Quanto que tem aqui Dez Tá perdendo três né Isso Esse daqui acho que não perde Ah não Esse daqui recupera Então tudo bem Deixa eu fazer uma fogueirinha fraca aqui Só pra gente Tostar essas asas aqui Asas não né Uma asa E vamos comer Olha esse recupera bastante hein Tá Vamos Guardar algumas gemas aqui Que a gente não vai usar Guardar Essa Não Cadê Aí Essa Essa E essa Gema a gente vai ficar com bastante né Dá pra pegar bastante gema lá embaixo A gente vai pegar então um pouco de Vagalume Eu tenho que pegar mais dessas coisas aqui Pra fazer aquele outro Craft Mas pelo menos a gente já conseguiu Ah lembrando que isso daqui Vale pra qualquer item que a gente Craft Pode até ser um Um machadinho Você usa um graveto e um Mas não vale a pena né Então beleza No próximo episódio a gente vai fazer aquelas outras coisas lá embaixo E Temos que pegar um pouco de recurso aqui E os vagalumes Beleza Então a gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Boa diversão pra vocês E falou Boa diversão